Chagas, até ontem nós mostramos aqui no Balanço Geral que uma pessoa tinha saído de um leito de UTI exclusivo para Covid e estava na enfermaria se recuperando. Infelizmente hoje o boletim mostra que o município volta a ter quatro pacientes na UTI e três na enfermaria, ou seja, uma pessoa acabou saindo do leito de enfermaria e retornou à unidade de terapia intensiva. O boletim também aponta que mais três pessoas buscaram o hospital de campanha e tiveram seus resultados após exames confirmados para Covid-19. Curados, segundo a secretaria que acompanha os casos ativos e monitora os sintomas, faz as visitas em pacientes de quarentena em casa. Hoje temos mais oito pessoas curadas. Os casos ativos, novamente outra queda. Mais de um mês em queda, essa janela em específico, e temos hoje 59 pessoas consideradas como casos ativos. Cinco a menos que ontem. Ainda temos um profissional da saúde afastado por causa da Covid-19 e não registramos mortes nas últimas 24 horas. Diferente do boletim do Estado, que registrou duas mortes entre terça e quarta-feira e houve o anúncio na quarta-feira à tarde no boletim que é apresentado pela Secretaria Estadual de Saúde. Atendimento. Somente ontem, o hospital de campanha fez o atendimento de 92 pessoas que passaram por consulta médica aqui no hospital de campanha no PSF Central. 62 coletas de exames também foram realizadas. Com a imagem de Marcos Rafael e reportagem de Ronaldo Gachira, retornamos aos estúdios do Balanço Geral.